Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida Eu sou eu, Kai Hoje hoje é um FD de filme Só que não tem artigo Os artigos do Blade em geral eu tô atrasando Porque eu tô meio enrolado, tô acabando fazendo No dia anterior, né Então não dá pra fazer o artigo e os vídeos No caso desse de filme, eu não tô de férias Mas tô, ao mesmo tempo que não Porque mais gente fez o artigo Pra sessão de filme, então eu meio que Pausei, né, porque tem Muito artigo E o meu ainda nem foi publicado Não lembro o nome Então, já que ele não foi publicado Eu não fiz mais, assim, eu devia ter feito Mas acabei não fazendo o artigo de reserva E eu vi esse filme aqui porque eu pensei em fazer Um artigo dele, só que eu acho Que eu não vou fazer um artigo dele porque Eu não gostei muito do filme Mas, sei lá Mas eu vou fazer o vídeo do filme E apresentar o filme pra vocês Porque é um filme interessante Não é ruim Só que eu não gostei Mas enfim Qual a pegada desse filme? Primeiro eu vou passar já direto nas imagens Que eu vou esquecer o nome do filme Eu vou esquecer tudo Então vamos direto pro PC aqui Vocês vêm comigo, tá? O nome desse filme O nome desse filme, de acordo com o My Anime List É Kimito Namini Noretara Kimito Namini Noretara Eu não sei se a pronúncia tá certa A pegada do filme é sinopse Em inglês tá aqui Mas o filme trata de uma moça surfista Que muda pra uma cidade litorânea Onde ela já morava Ela morava lá Ela saiu de lá pra outra cidade E ela voltou pra fazer a faculdade Nessa cidade litorânea Que é onde ela nasceu A cidade originária dela E ela gosta de surfar Além de fazer a faculdade Ela tem um hobby que é surf E ela é boa Ela é uma boa surfista E ela conhece esse Minato Esse Minato é um bombeiro Dessa cidade Junto com o amigo dele, o Asabi Que também é bombeiro Ambos são bombeiros E veem ela surfar do topo Do térreo Do último andar Não, térreo não Do último andar Na cobertura Do prédio de bombeiros Que dá uma ampla visão da praia E eles veem sempre ela surfando Ela se esforçando lá No caso do Minato Ele já conhecia Essa Hinako Ele conhece a surfistinha Que horrível Mas ela conhece a surfista E... O que acontece então, né? Por ele conhecer ela Ele já tá meio que interessado Em voltar a fazer amizade Fazer contato com ela E um belo dia Ela passa na frente do corpo de bombeiros E... O outro colega dele O Asabi Conversa com ela E dá a direção Ela tá meio perdida na cidade Não sabe como Encontrar o lugar onde ela mora Então, o Asabi Começa a gostar dela Mas o Minato Tá afim dela também Aí... Um belo dia O apartamento dela Pega fogo Obviamente Tem que pegar fogo Porque eles são bombeiros Pra eles irem até esse apartamento Ou até o prédio dela Que pegou fogo Pra apagar o incêndio E daí sim O Minato E ela fazem amizade E o Minato Chama ela pra sair E... Eles saem E é bonitinho E eles começam a namorar E é bonitinho É tipo meia hora Deles namorando A relação deles Como casal É muito bonitinho Só que... E aí é o problema Ele é um anime Muito colorido E muito alto astral E depois que tem o... Não sei se eu vou dar spoiler Foda-se Ele morre O Minato morre Aí muda o ângulo do anime Só que ele não tem peso Nenhum a morte dele É uma morte muito Tipo... Morreu O anime não é que nem o outro Que eu tava vendo aqui Puta morreu Não sei o que lá O anime tipo Morreu Foda-se Você fica Porra mano Tem nem um quarto Do anime direito Nem na metade do anime Tá Tá num terço do anime O cara morre Aí o que acontece Aí fica porra louco o anime Por quê? Aí tem tudo o luto Dela Mas é um luto muito Sem graça É um anime colorido Bonito A palheta é bonita A trilha sonora Enche o saco A trilha sonora é horrível Mas a animação é legal O estilo De como eles fazem A movimentação dos personagens Também é legal O cenário é bonito Só que o plot É meio besta Aí eles trazem de volta O Minato Depois dele morrer Como se ele fosse Uma espécie de alucinação Ou um fantasma Que só a Rinako vê E aí fica estranho Pra caramba Porque ela parece que tá louca Mas ela não tá Ela tá vendo ali de fato Só que só ela vê Ele é tipo um fantasma Que é sumonado Na água Ela canta uma musiquinha E sumona ele Ela canta uma musiquinha E sumona ele Ela canta essa musiquinha Milhares de vezes Isso é surtante E você quer se matar No Medanime Que é aquela musiquinha Que enche o saco Aí você fica ouvindo Aquela porra E ela sumona ele No copo d'água Ela sumona ele Na poça Ela sumona ele Em um monte de coisa E pior Além de sumonar Ele vira uma espécie de elemental Ele controla a água Ela sumona ela Numa espécie de Como é que é o nome? Um baguinho inflável De parque aquático Tem um tipo um golfinho lá Que tem um nome específico Eu não vou lembrar Preenchido de água E ela sumona ele Dentro desse golfinho E esse golfinho Começa a se movimentar Porque ele consegue Controlar a água E os amigos dela Pensando que ela enlouqueceu Todo mundo pensando Caralho, Hinako Tá, você pirou Tudo bem Eu não entendo sua dor Não sei o que lá E tem O relacionamento dos personagens É estranho Tem a irmã Desse carinha Desse Minato A Yoko Que faz uma amizade estranha Com a Hinako E trabalha ali na cidade Também Pra Seguir a carreira Ela queria fazer Comprar Comprar não É Como é que é o nome? Quando você É dono Enfim Ela queria Ter um café Ter um Ambiente Tipo uma cafeteria Na lugar Ela queria inaugurar Ter a sua própria cafeteria E tem todo aquele esquema Do Minato Também ser uma pessoa Muito esforçada Ou era No caso Antes de morrer E transferir Um pouco Desse esforço Ou desses sonhos Pra irmã mais nova De Yoko E o Asabi Transferir Pra irmã mais nova Dele Como ele também Conhecer A irmã mais nova Do Minato Transferir Uma aceitação De si mesma Que ela não era Uma pessoa Muito esforçada Ela era uma pessoa Mais apática Mais Digamos Medrosa Tímida Ou Na dela Ela não era Uma pessoa Que nem o Minato Super esforçado Super paranoico Pra virar O que ele queria Virar na vida Ele queria virar Bombeiro Ou virar alguém Que salva vidas E ele leu E se exercitava E tal Era mó assim Esse esquema Passar as imagens Do anime Acho que é legal também Vocês deram uma olhada Nas imagens Na internet Aí O que que acontece O que acontece É que essa menina Ela começa a gostar Do Asabi E o Asabi Começa a gostar Da ex Que agora É meio que viúva Ou seja Da Hinako E Tem todo esse triângulo Amoroso estranho Enquanto a Hinako Começa a sumonar O Mardito Na água O tempo inteiro E depois Tem uns plots estranhos Enfim Depois que ele morre O anime fica estranho Pra caralho E eu não sei como as pessoas gostaram Disse que a nota dele No anime list É Vocês podem até ver aqui É 7,4 Eu não gostei desse anime Eu tava querendo Que ele acabasse logo Ele não é feio Ele é bonito Mas Ele é bem A cadência De acontecimentos O como os personagens Se desenvolvem É estranho Por mais que tenha Um carisma inicial E de fato Primeira meia hora do anime Tem um grande carisma Ele fica muito torto É um anime Que fica muito torto Depois de um tempo E começou a me irritar Simples assim Começou a me irritar Eu tava surtando Vendo os animes Eu tava querendo ver mesmo Eu tava querendo Parar de ver Literalmente E o fim dele é muito Whatever Uma fantasia Meio forçada Com um poder absurdo Tirado Sei lá de onde Do Minato Dominando a água E apagando um incêndio Específico Lá Bem nada a ver Cara Vejam o anime E tirem Seus próprios Conclusões Porque Sendo sincero Eu achei difícil E não é ruim Esse que é o problema Não é um anime ruim É um anime que Eu achei difícil E como vocês podem ver A nota Não é ruim Eu só não consigo entender Como esse anime É bem visto Eu realmente Tô numa ressaca Com esse anime Eu não consigo gostar Do anime E eu acho Eu não tenho opinião Também porque eu não Conversei com ninguém Sobre ele Mas O anime me irritou Principalmente Depois da primeira Meia hora Depois que ele morre Se fosse um anime Só de romance Bem meloso Como ele é Até tudo bem Vai que passava Mas ele virou um anime De fantasia Torta Assim Com O fim dele A A Inako Fica no nada Assim É bem vácuo Ah Consiga seu objetivo Cacirfar uma grande onda Que porra é essa Quer viver sua vida Adequadamente Entendeu E E Aí O Asabi Desiste dela Do nada Assim E acaba Catando a irmãzinha Do outro Que é a Yoko Também Sem motivo nenhum Porque ele nem gostava Dela Só porque ela gostava Dele Então Fica tudo torto O anime bem torto Assim Um filme bem torto Enfim Só isso que eu posso falar E o engraçado Que é bonito pra caralho Mas é torto A trilha sonora Fica muito zoada Por causa da repetição Constante da mesma música E a montagem Das cenas Não é tão ruim Mas Enche o saco É o tipo de anime Que eu não gostei Mas não é ruim E é estranho Mas é esse Essa é aquela coisa Muito particular Do espectador E é isso Esse é o vídeo De domingo de hoje De um anime Que eu não vou fazer Resenha nem fudendo Mas que tá aí Pra vocês verem E tô compartilhando O meu sofrimento Vocês comentem Por favor Porque eu não sei Se essa porra é boa ou não Ou se eu que tô puto mesmo Às vezes acontece Eu não gosto de ser hater de anime Mas não é qualquer anime Que eu gosto também Então Paciência Até mais pessoas Até um próximo FD de filme Que eu não sei qual vai ser o próximo Mas enfim Até o próximo domingo Falou